Casos reais no Emergência 911 Na corda bamba, durante a apresentação mágico ilusionista é vítima de um grave acidente e ele cai de uma altura de 12 metros Violência doméstica, mulher é baleada por ex-marido que entra na casa e abre fogo Pânico nas alturas, garota em apuros no teleférico, um funcionário com muita coragem, inicia um arriscado salvamento A fera está solta, mamãe ursa é caçada e perseguida e se refugia num poste de alta tensão Ligue Emergência 911 e salve a sua noite Nesta terça, após a segunda exibição de Éramos 6